Música 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 Fala galera do meu canal Estou presente na social da Basebook Hoje tem quem? Menor da Serra E WS da Igrejinha Um dos maiores bares aqui no bairro do Jaqueline Está presente nesse sítio maravilhoso Dá pra ver uma piscininha? Filma a piscininha Piscininha amor Então hoje tem social na base Vários DJs, várias meninas Várias bebidas geladas Hoje eu vou encontrar quem? Quem está amando, quem está apaixonado Um dos maiores memes de BH Sai daqui hoje, social da base Se inscreve no canal, ativa o sininho porque começa agora Um dos maiores bailes de BH Que está do mundo Quero ver só a bagaceira Quando você acha que vai começar a gravar Já começou, entendeu Entendeu, entendeu Hoje eu estou atrás dos corações apaixonados E você é um cara que parece ser apaixonado Sai, meu menino está aí Mas isso é bom Eu estou apaixonado, mas tipo Estou apaixonado Ela vai ver isso depois Não, ela não vai ver não Você está apaixonado ou não está? Estou, estou Está só pagando de apaixonado Estou apaixonadasse Você está tipo iludindo ela Não, não, iludindo jamais Jamais né Jamais iludindo Não faço com você Porque não queira que faça com você Que? Cara bom Agora você vem para o baile Traz a namorada, mas deixa ela soltinha aí É lógico Cada um, cada um né Eu sei que conheço, confio Corno Esse aqui Você tem naipe de MC Você sabe Tatuagem no pescoço Pinchado né Não, não Eu falei MC Te damos lá Porque é pichado Não, mas eu sou MC mesmo MC mesmo? Eu e Agora eu senti medo Tatuagem no pescoço não é para qualquer um não Eu e Tem cortão na sobrancelha As mulheres gostam né As mulheres gostam mesmo? Tem que ser MC ou é dublê? Não, não sou MC não Você é doido Não, mas eu sou MC mesmo É MC mesmo? Eu Eu não é Tô um pouquinho louco, entendeu? Vase lascada, mono Você sabe que hoje eu estou falando só com os corações apaixonados Eu e Eu não tô apaixonado não O bagulho é putaria Claro que não Agora são elas Chegou a vez delas né Voltamos Recorrente aqui no canal né Voltamos, voltamos Isso significa que não faz outra coisa Só vai em baile né Não, é sim festa Não, é baile Não vem não é baile Festa Tocou funk é baile Aqui é missa, é missa, não é missa Não É culto, aqui é culto Claro que não É Aqui é igreja? A igreja do funk Que pecado, vai pro inferno cê sabe né Ela vai pro inferno Para de ser doida O cara tá iludido Zé, tá iludido Iludido por que? Conta a história Porque ele é frango mano, ele não pega as mulher não, ele é frango Mas ele é apaixonado por uma, o coração dele tem dono Tem não, Zé, ele é frango Ela gosta dele? Gosta não Ela pega outras por fora? Pega, pega Como é o nome dela? É, Gabi, Gabi Gabi, camburão ou não? Camburão não Deixa eu falar um negócio pra ele Ô Gabi, se você tá assistindo aí ó Cê tá ligado, ó o que que eu tô fazendo aqui pra você ó Ô Gabi, senta aqui Senta aqui Essa camisa é qual clube que é? Guadalajara, paizão Você joga lá não? Claro que não É evidente que não né? Não Aqui é o DJ VH do CJ Eu sou o Toneladinha, tá ligado? Como é que é o nome? Eu faço é Trap, porra Trap? Manda um aí, manda aí Toneladinha Manda aí, manda aí Ela rebola escutando meu sonho Nem que é do funk Olha na beca que tem um 38 bala, 67, 23 Tá bom, meu irmão Cê lança também? Cê é o que? MC ou DJ? MC ou DJ? Então manda, manda Ah não, cara Oi Mano Tem demência? Cê vê? E aí, o que cê faz da vida? Ô José, eu Eu faço nada mesmo, não Eu faço meu corre pra virar minha nota E é isso Mas qual que é o corre? O corre é tudo, irmão O que corre? O que faz dinheiro É trampar, né? É trampar Mas também Também, né? Depende, cada um vê do jeito É o corre, correria, né? E as menininhas, o coração, como é que tá? As meninas tá aí, eu já peguei tudo Agora eu quero pegar mais Mas que isso, aí não, hein? Olha o exemplo que cê tá dando Só criança que assiste esse canal, ué? Ô criançada, vão respeitar o pai e a mãe, entendeu? É igual racionais, Lau É verdade Esse negócio de pegar duas mulheres, fala isso Pega só uma, namora É o que cê vai fazer a partir de hoje, né? Exatamente Não Cê sabe que hoje é a campanha do coração apaixonado, né? É, eu tô apaixonado já, ó Muito tempo Ela sabe que cê ama ela? Sabe, sabe E por que que ela não está com você, hein? O pai dela perreou O que que o pai dela falou? O que aconteceu? Chamou pra igreja, eu falei que eu vou de vez em quando Não, de vez em quando, quando? Como assim? Uma vez no ano? Natal? Só Natal, só ano novo, quer dizer, né? Só precisando ir mais, né? Só precisando ir mais Vai e cê vai toda semana, né? Nada, a mamãe perria também E cê vai voltar com ela ou não vai? Se o pai dela deixar, nós voltamos Manda uma mensagem pro pai dela, então E o pai dela é meu xará, Alex Já fala com ele já, velho Aí Alex, ó, eu vou começar aí na igreja todo dia, viu? E vou voltar com sua filha Glória a Deus Aí sim! Amém, fala amém Amém, nós todos Amém Hoje eu tô a favor dos caras e das meninas que estão apaixonados Você tem cara de um cara que ama, de um cara que cuida, um cara... Pô, amo demais, cuido muito Eu gosto de branca, loura, rosinha Branca, loura, rosinha Se você tiver essa oportunidade, agora é a sua oportunidade De fazer um merchan, né? De falar o que é que você tá disposto no seu relacionamento Aí vai aparecer uma Olha, tô disposto a pagar casa, carro, moto, tudo que você quiser Você vai ser bancada por mim Por causa que dinheiro nós tem, viu, mulher É isso mesmo E carinho, essas coisas você não falou, hein? Carinho é o que nós mais tem Carinho, amor, sexos gostosos Pode vir comer o que nós tem E ainda tem viagem pro exterior Essas coisas, tem que falar, aproveitar Olha, Paris, Dubai Hum, tô a fim de conhecer, viu? Pode ser com você Ó, aí sim Então eu falei com o cara aqui Ele é um... eu posso te chamar de quem? Neguinho 22 lá no Youtube É 22 de doido, não? Não, 22 de pela ordem 22 de pela ordem É, ué Então eu falei com o neguinho 22 de pela ordem Alô, Viu Turacimento Não, né? Qual é? Meu Turacimento, é? Não, não sei quem que é, não Quem é você? Quem é você? Eu sou o Arthur, mano O Arthur Vulgo É, ué Não, isso é trança, braço É trança mesmo? É, ué Esparradona Você falou, eu falei vulgo, você falou não Vulgo é... Vulgo não, é meu nome O que que é vulgo? Vulgo é apelido pros irmãos, tá ligado? Ah, tô ligado Eu achei que o negócio de vulgo era o nome Não, então é apelido pros irmãos É nome pros irmãos É diferente Ah, agora eu botei, pega essa visão aí Agora me fala Bigodinho, lourinho? É pra combinar com o cabelo Brancão, esparrado E as novinhas? Tá cheando demais Vocês são louros As gostam de um bigodinho fininho? Lógico, ela só olha assim, já fica com a Madonna do bigodinho, brancão do negão Nunca no Brasil, na vida da terra Geralmente essa bolsa é pra carregar os malotes de dinheiro Não, não tenho dinheiro, tô pobre Não tem dinheiro? Tô pobre Essa garrafa de uísse agora? Já são... Ó, mas é agora, olha só Agora são duas horas da manhã Essa garrafa tá fechada até agora, é pra sentar Não, eu peguei uma já, ué Vai beber uma inteira? Não, foi uma Eu, o Fael e o Jão Tô sabendo, vai Estamos em boas mãos? Ah, da Kenai É a segurança, né? A segurança tá aí, o Elombrado, da Kenai Não, pera aí só A segurança, Elombrado? Não, a segurança tá olhando os caras Elombrados Ah, agora você saiu bem Quer que eu corte a parte antes, né? É, pode cortar Colocar só a parte que você falou, olhando os caras Elombrados Olhando os caras Elombrados Mas por que você tá olhando os caras Elombrados? Ai, os caras Elombrados fazer um homem na festa Eu não gosto disso não Eu só gosto do 3x7, entendeu? Curtir na boa Um bom papo Chegar nas minhas As minhas não entendeu O bagulho Deixa as mulheres pra eu Não, mas explica que isso é melhor Deixar as mulheres pra você Eu e você Eu também? É lógico, amiga, é lógico Se você tiver um tumultozinho Como é que você reage aí? Qual que é a ideia? Que você chega dando braçada? Como é que é? Não briga não, galera Não briga não Vamos curtir a festa na boa, entendeu? Curtir um bom papo Briga não, galera Se tiver que dar um solavanca Você dá também? Dou também Eu dou um tapa na bunda delas Para com isso Aqui Eu quero saber o seguinte As meninas tá falando que dá tapa na bunda Pô, é que segurança Você parando briga dando tapa na bunda? Não, é porque eu sou uma segurança diferenciada Tô sabendo, vai Entendeu? Vai com tapinha É, para amor Entendeu? Amor? Com os caras você não fala isso Qual é porra? Sai fora da frente aí, meu irmão Ave Maria Você trouxe aquela ameiazada ali, tá com você? Tá com o pai, tá com o pai Você tá pegando qual das duas? Com o paizão Qual das duas você tá pegando? As duas É mesmo? É Shake? Menagem E pega mesmo ou é só uma lenda? Não, é só uma lenda É duro Fala pessoal, boa noite, eu aqui produtor da Social na Base Vi falar que essa festa foi um estouro Com mais de 400 pessoas, cerveja gelada e mulher bonita E vai ter a segunda edição E sigam o Insta da Festa Arroba social, underline, na base, tudo junto Pode colar, que é mídia Olá, 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 oí, lá, já Oooh